Oi docinhos! Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, está um pouquinho diferente, porque dessa vez não estou usando a Nanita. Hoje é fair cake. Porque o vídeo de hoje vai ser dedicado a esse estilo da moda japonesa que eu acho super fofinho, que foi uma sugestão da escrita Maria Eloísa. Beijinhos! Obrigada pela sugestão. Bom, para começar a explicar sobre esse estilo, você tem que saber as coisas mais mágicas. Primeiro, fair cake significa estilo fada. Tem esse nome principalmente por causa das cores que são sempre tons pastéis. Algumas pessoas confundem o fair cake com o decora cake, que são coisas bastante diferentes. O fair cake também usa bastante acessórios, como vocês podem ver, e o decora também. A diferença é que o fair cake usa acessórios organizados, tipo, são sempre tons pastéis, são coisas mais delicadas e não são, tipo, tão bagunçadas. Já no decora cake é, tipo, muitas e muitas coisas. Apesar de ter algumas pessoas que organizam um pouco com o olhar acessórios, não parece organizado como você está vendo e o fair cake já parece mais harmonioso. Mas roupas fair cake, elas costumam usar bastante camisetas com temática, tipo, dos anos 80, bichinhos fofinhos, roletons daqueles um pouquinho folgados, mas com tons de pastéis, saias de tulle, sabe, parecendo tutu de balé, só que todo colorido, tipo, um arcuris pastel, meia calça colorida, tênis baseado nos anos 80, tipo, aqueles tênis de salto alto, e também sapatinhos. Tem sapatinhos Lolita podem ser usados, contanto que sejam, então, os pastéis cheios de lacinhos, quanto mais melhor. Usam muitos anéis, colares, essas coisas. A maquiagem não pode ser muito forte, tipo, não pode ser aquela coisa muito preta, assim, muito forte. Tem que ser sempre mais delicada, então os pastéis. Muito glitter. Adesivos, elas costumam colar, tipo, adesivos de bichinhos no rosto, é uma coisa bem comum, que eu acho super fofinho. Também costumo fazer na Your Art, né, aqueles desenhos nas unhas, várias coisas mega coloridas, que é difícil de encontrar aqui no Brasil, principalmente as unhas de acrílico, que eu vou deixar umas fotos depois, aqui do lado, que são uma coisa muito comum no Japão, que eu acho super legal, que poderia haver gravado aqui no Brasil também. Outra coisa que é bem legal do Fairy K, é que tem muito aquela coisa do Do It Yourself, que é o Faça Você Mesma, que na moda Lolita é difícil da gente conseguir customizar alguma coisa pra transformar em Lolita, mas no Fairy K, isso é uma coisa bem comum que elas costumam fazer, tipo, pegar uma camiseta antiga e customizar pra deixar mais calma e mais Fairy K. É uma coisa que elas costumam fazer bastante, eu acho que isso é uma coisa bem legal também. É um estilo, assim, um pouco conhecido aqui no Brasil, talvez eu ache que não é tão divulgado quanto a moda Lolita aqui no Brasil, mas vale a pena vocês conhecerem. Também, assim, tem algumas pessoas que às vezes confundem o Fairy K com a moda Lolita, mas são coisas bastante diferentes. Por exemplo, a moda Lolita são sempre os vestidos compridos e usam, às vezes, podem usar tons mais escuros e essas coisas. No Fairy K, não. As saias costumam ser saias bem curtinhas. Às vezes, tem umas saias que parecem saias Lolita realmente, mas, por exemplo, elas podem usar camiseta ou vestidos sem blusa por baixo, não usam lá na água pra deixar o vestido volumoso e não tem muitas regras. Mas, basicamente, é só você usar coisas, então, pastéis, coisas fofinhas e ser feliz. Basicamente, são essas as coisas principais que vocês precisam saber para conhecer o estilo Fairy K. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar algumas imagens ilustrando pra vocês saberem como era e como funciona esse estilo. Também uma coisa curiosa é que existe o estilo masculino do Fairy K, talvez poucas pessoas conheçam, mas existem sim meninos que usam Fairy K. Eles costumam usar geralmente calça e camiseta, tudo em tom pastel, com desenhos de coisas fofinhas, mas eles também usam muito cabelo colorido. Uma coisa importante do Fairy K é que a maioria das pessoas costumam usar perucas ou apliques ou pintar o próprio cabelo em tons pastéis. Tipo, pode ser mais de uma cor, pode ser muitas cores, pode ser uma cor só, mas é bem legal você usar o cabelo tom pastel, mesmo que não seja o seu, mesmo que seja uma peruca. Mas acho que fica muito mais fofinho e combina com o estilo. Música 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 Bom, então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau!